Bom Gilson, entra aí, senta aí no lugar do Roberto, vamos lá, vamos bater um papo rapidinho agora, o tempo aqui passa muito rápido, Gilson, primeiramente cumprimenta a família, cumprimenta a galera, namorada e esposa, meu, cumprimenta a galera do Capim Maluca, a comunidade hoje está assistindo, então vai lá, vamos lá. Primeiramente a noite, né, agradeço a vocês pela moral que está dando para nós aí, com a divulgação na Lama dos Guarujos, abraço pessoal aí da Sabatina, a comunidade inteira aí, né, que acompanha a gente aí, nessa luta aí com a gente, e mandar um beijo para minha esposa, minha filha, acho que essa hora ela não está assistindo, ela deve estar dormindo. Não, mas depois ela vai ver no YouTube. Já que você chegou agora, fala para mim o seguinte, deu um friozinho na barriga lá quando você entrou debaixo da baliza e falou, pô, é o Vasco, o gigante da vila. Olha cara, é, contando respeito ao vai, com certeza, aos integrantes do time, né, a gente já sabíamos, né, que o jogo ia ser um pouco complicado, pela qualidade dos jogadores que tinha lá, né, a gente já conhecia a grande maioria dos jogadores, eu, como já joguei o Vasco, fiquei cinco anos lá também, é, ia ser uma, ia ser uma, uma barradura para a gente, mas só que a gente estava muito concentrado também durante a semana, a gente sempre se falou, se comunicou, né, para a gente poder marcar os pontos mais fortes do Vasco, e foi isso que aconteceu, aí, graças a Deus dentro dos espaços, e assim, foi isso, principalmente o Mota, o Zamba, né, que é, os caras, o Zamba é aquele cara que incisca, né, que faz a jogadora toda, ele, ele, ele constrói várias jogadas, né, e o Mota, já sabe, né, meu, é o goleador, então, a gente, ele é igual o Mariano, né, esqueceu do Mariano também, o Mariano, então, o time, os dois times ali, ele tinha tenteu, né, tem tenteu, ou não, né, não, né, é, é, é um time de peso do lado, é um time de peso do outro, Só brilhantou o nosso título Foi um título mesmo Na raça, na vontade Só deixou mais lindo o título Foi, valorizou bastante o time O título do Capim Malu Peu Agradece todo mundo Aquela torcida maravilhosa Sensacional a torcida de vocês A diretoria todinha que me deu o maior apoio A mim Depois eu agradecei A torcida Todos os jogadores Que confiou A nossa batalha desde o começo Todos, que um veio O outro chamou o outro Outro veio montando essa bela equipe Que está aí Todo mundo viu aí no sábado Todo mundo bateu palma O resultado do trabalho Que foi difícil Foi difícil, mas conquistamos Graças a Deus, com a honra A paz E agradecer aí ao pessoal Todo mundo da Sabatina Que compareceu lá em peso Nossa senhora A galera está festejando Soltando fogo E a festa foi boa Foi legal A festa foi boa A resenha depois Sensacional Nossa senhora Ô Gilson Você tomou quantos gols Na competição? Olha O nosso técnico O nosso treinador Sempre revezava Então o filhinho começava Então o filhinho começava como titular Na primeira fase mesmo O filhinho entrava como titular E eu entrava no segundo técnico Aí a resenha revesava Porém eu tomei dois gols Também dois gols Mas dois gols Mas dois gols Não comprometeram Porque o time batou E venceu Não, não Vencemos Mas A vida de goleiro É meio complicada De vez em quando Eu invento de pegar no gol também Mas a vida de goleiro é complicada Eu já fiz um Por sinal É um grande goleiro Né Vem A pressão No tamanho Muita gente É Quando eu falo que ele é goleiro O cara mais fácil Roberto ser goleiro Do que você Mas a gente treina muito Eu treino com a rapaziada E quero até mandar um abraço Aí pro Gabriel E meu Damiro Gustavo O Rafael Que joga no No time profissional Né Tá no São Bento Se eu não me engano São Bernardo São Bernardo Desculpa São Bernardo São Bernardo Galera aí Que é Um ajudando o outro Né O Gabriel também Já foi profissional Então Então é isso Um ajudando o outro E a gente vai lutando E vocês estão disputando Fora a Copa Guilherme Guarulhos Que acabou Vocês estão em outro campeonato É O veterano na verdade Agora parou O veterano ano passado Jogou a Copa 70 Chegou até a semifinal Lá A gente começando Esse projeto no ano passado Colocamos lá na mão do Pio Né Porque Os caras um pouquinho Mais velhos Os barribudos Fazer alguma coisa Lá Os caras estão paradinho A quebrada Sem fazer nada Né Convidamos os outros Também Que era pra estar participando E participou Do Copa 70 Lá Chegou até A SEMI Né Infelizmente Não conseguimos chegar E o projeto Já era pra jogar Esse ano aqui O Guima aí Esse cara sensacional Que participou aí com a gente Graças a Deus Conseguimos o objetivo Né Sabia do Do tamanho do gigante Que estava do outro lado Mas A gente não quer aqui Faltar com respeito Com ninguém aqui Mas não é demérito Falar que hoje O Carpim também É um dos gigantes de Guarulhos É uma sombra de tudo Deu pra perceber Deu pra perceber Deu pra ser voltado A gente tem grandes exemplos Aí Igual ninguém O Neguinho fala sempre aí Na bola velha aí De uns dias aí O Neguinho E quando a gente tem dúvida A gente não tem vergonha De perguntar Às vezes algum jogador De lá daquele lado A gente chega no Neguinho Ô Neguinho Falando de tal Se vir aqui Vai segurar a Marimba Como é que ele vai se assustar A hora que vem a torcida Né Então A gente agradecer a cada um A gente agradecer a cada um Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Né meu e pra defender bandeira nenhuma Exatamente A gente tá aqui Um time que já nasce grande Um time que já nasce grande né O Capim Maluco já nasceu grande né Já nasceu grande Quando eu ouvi falar do Capim Maluco Eu falo mano Apareceu um time lá no Seicato Lá no Seicato lá no Panelão Um tal de Capim Maluco lá Os caras invadindo o Seicato lá Com a torcida E tal Vai falar do Capim Maluco Mas aí de repente Esse time apareceu Ganhando tudo Essa rapaziada Com essa torcida aí né E é um time que eu falo O Fabião aí Que é Dinossauro da bola velha né O tempo de ser penário Do Leirinha né Que carregava aquela mentidão né Exatamente O time de futebol O time de futebol Ele é muito importante Pra quebrada Você pega o Capim Maluco ali E os caras do Capim Maluco ali Sempre batem nessa terra Tem cara que não sai da quebrada Tem cara que não tem oportunidade A gente tem Ele depende do Capim Chegar numa final lá Pra ele assistir um jogo Que ele vai ter uma festa Que ele vai evitar uma construção Entendeu? Então esses caras Precisam de mais apoio Igual você Conhece você fazendo aquele portal Lembra?